O evento foi realizado no Shopping Center da cidade. Começou nesta segunda-feira e segue até esta terça-feira. A primeira edição do evento Beleza do Bem, Caxias Fashion Hair, é uma organização do Sindicato dos Cabeleireiros de Caxias e da Associação Beleza em Foco. A gente criou esse projeto, já faço feira há muito tempo, né? E a gente aliou o projeto Beleza do Bem junto com a feira. Cursos, novas técnicas, penteados e maquiagens. O evento também conta com novas técnicas. Doze mulheres que trabalham no lixão controlado de Caxias foram convidadas para serem modelos, ao tempo em que vivenciaram um dia de beleza. A gente não tem aquele dinheiro para a gente pagar e para a gente hoje ganhar isso aqui com a gente. O evento mobilizou aproximadamente 250 profissionais, tanto de Caxias quanto da região. E dentre as presenças ilustres, a do hairstylist Bruno Filipe. É um prazer muito grande participar aqui do Caxias Fashion Hair. Eu que sou de Belo Horizonte e venho trazendo essas tendências, tudo que aconteceu no mercado da beleza nacional e saber que Caxias também está aí, saindo na frente. Cortes, cores, tendências, penteados e a receptividade está sendo muito boa. Representantes da Companhia de Beleza de Teresina também realizaram um curso de unhas em fibra de vidro. Quem é empreendedor na área da beleza, um hot shop desse faz um engrandecimento, traz um marketing para ele e para a cidade também valoriza bem a cidade, que fica com profissionais bem qualificados. Para as empresárias do setor da beleza e para as consultoras independentes, o momento serve para a troca de experiências, venda e divulgação de produtos e serviços. A gente realiza a limpeza de pele, respeitando cada idade, cada característica específica e na sequência a gente está presenteando essas pessoas com a maquiagem, elas saem daqui renovadas. Dá visibilidade para quem é da cidade, mostrar seu trabalho. Também tem muita oportunidade de comprar produtos de preço mais baixo. Esse evento é bom tanto para o segmento da beleza, como também para os outros segmentos. E para nossas clientes também, comprar produtos na promoção, para a gente trocar produto para final de ano, para dar promoção para as clientes dela também.